É big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora. Rá, gris, bumbum, riva, riva, riva. Ele não pensou, irmã. Parabéns pra você, nessa dança querida, muita felicidade, parabéns pra você. É big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Isso não faz, não. Isso pega fogo, né? Já pensou isso, pega no barco? Não, para de me apertar. Parabéns pra mais. Tem mais? Ai, Jesus. Quanto é de novo? Para. Para aí. Não tem não, não tem não. Não, não tem não. Para, para. Abre isso aí, pode, já pode. Manda embora, não abre. Eeeeh! Discurso, discurso, discurso! Meus caros cidadãos... E o que que é discurso Não é porra não é porra Meus caros cidadãos, de novo Parabéns para você. Meu prazo a querida muita felicidade Muito louco! Corta o bolo então! E aí não vai atingir o bolo? Não! O teu sopro é pra matar tudo! Ainda bem que não pegou fogo! Oh, oh! Quem quer a soca fria, come! Muito obrigado! Ó, o gulito vai te chamando ali! É? Bota a mão no final! Olha a fresca aí, ó! 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 Vai ter uma fresca aí, ó! Quem, quem? Olha o bingo ali! É de marido! Onde é tudo? Onde é tudo? A fresca aí, ó! A fresca aí, ó! Ela veio pra cá, ó! Aparecer no vídeo! Ela veio pra cá, ó! Ela veio pra cá! Ela veio pra cá, ó! Ela veio pra cá! Ela veio pra cá! Obrigado.